Galera, o que que tá acontecendo? O Reda tá doidão, mano. Ou doidona, né? Agora eu disse que o Reda é mulher. Mano, tá todo dia praticamente vindo coisas boas na loja e obviamente eu tô aqui pra mostrar pra vocês, né? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje? Tudo bem? Espero que sim. Hoje, no dia 9 de maio de 2022, voltamos com Assassin's Creed Valhalla trazendo as novidades que o Reda tem colocado na loja. E o Ubisoft tem escolhido colocar aí pra gente, tá? Já vou mostrar pra vocês. Peço que, por gentileza, já deixem aquele like matador e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis pra que todos saibam das novidades e caso tenham Opalas aí sobrando, né? Dando sopa, possam ir gastar no Reda enquanto tem coisa que vale a pena. Galera, se você tá aqui novo no canal, não conhece meu trabalho, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente todos os dias. Então vai lá, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Porque sim, como diz o Maninho Cardia, o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. E é verdade, mano. É verdade. Então vai lá, ativa o sininho, manda bala, que é nóis, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que tem hoje, dia 9 de maio. Olha aí, galera. Hoje nós temos a Jorogiri, a espada, né? A katana que tá disponível pra venda na loja do game no traje do... Como é que é o nome, mano? Oni? Eu acho que é isso. Vou mostrar. É isso que eu tô vestindo. Eu vou mostrar pra vocês certinho. Mas basicamente é uma das katanas mais legais que tem no jogo. Ela faz par com outra, né? Mas vale muito a pena você tá pegando hoje. Já aqui, Helix, a gente gasta o dinheirinho suado. E aqui, não. Aqui é tempo investido no game, né? Então se você tem Opala aí, mano, dando sopa, vem pegar a Jorogiri. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembrando que ela vai estar disponível, obviamente, até amanhã, dia 10 de maio de 2022, às 10h59 da manhã. 11h da manhã, isso já muda. Então olha só, tá aqui. Contemplem. Bonita, né? Na capital de um império oriental distante, um ferreiro criou duas lâminas maravilhosas, dizendo que eram as melhores debaixo dos céus. Uma delas é a Jorogiri e a outra é a... cadê ela? Tá aqui. Ó, é a Onimaru. Tá vendo? Uma faz par com a outra, tá, galera? Em combate. Qual que é o atributo dela? Olha lá. Aumenta a chance de crítico em 10% após uma eliminação. O bônus é removido ao sofrer dano. Aumenta para 20% quando equipado com a Onimaru e o conjunto Shinobi completo. Então quando nós estivermos com esse conjunto completo que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o conjunto do Shinobi. Já mostrei pra vocês várias vezes no canal. Se você tiver com esse conjunto e as duas espadas, você tem 20% de chance de um ataque crítico. Ok? É uma espada muito bonita. É um traje muito bonito também. E tá aí, cara. Eu não sei o valor dela, porque basicamente eu tô utilizando... Basicamente não. Basicamente não. É fato, né? Eu tô com as armas já em mãos. Por isso eu não consigo ver o preço. Mas deve ser 120 a 135 opalas, tá? Deixar aqui. Mano, que coisa linda, cara. Na moralzinha mesmo. Ó. É uma peça muito, muito bonita, cara. Então assim, tá com um opala. Não tem o que fazer? Mano, hoje você tem o que fazer. Com certeza essa arma vai te agradar. Mano, o look dela, né? É bem bonito. É uma katana. A katana é bonita. Não tem o que fazer, né? A armadura eu entendo. Que a galera, pô, eu gosto de uma armadura X, uma armadura assada e tal. Tudo bem. Mas a arma em si, cara, ela é muito bonita. Cara, olha essa cena. Nossa, que bonito, velho. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aê. Deixa eu aumentar aqui o contrastezinho. Fica bonita. Temperatura, contraste. Saturaçãozinha. Aquela vinhetinha de leve. Um blunzinho pra aumentar aqui o brilho do sol. Névoa. Não, assim. Ô, cê é louco, tio. Ô, que foto é essa, mano? É da hora, né? Só a profundidade aqui que eu exagerei. Aí, agora sim. Pronto, pronto, pronto. Meninão, é isso, cara. Não embaça, não enrola. Até amanhã, dia 10 de maio de 2022, você vai ter essa lindeza disponível pra buscar na loja do Reda, tá? Tem 150 Opala? Meu, eu acho que é menos que isso, né? Deve ser 120, 135. Se você tiver, meu, não perca tempo, beleza? Comenta aí no vídeo o que você achou. Se você gosta, né, desse tipo de coisa, desse tipo de tema, se é, né, do seu agrado ou não. E, peraí, quer saber? Antes da gente fazer... Deixa eu ir lá testar ela, só pra vocês verem. Geralmente, quando eu trago, né, esse tipo de coisa aqui, eu mostro pra vocês, testo. E antes que alguém me cobre... Pô, Calil, você nem testou ela? Vamos lá. Não tem nenhum efeito especial, não, tá, galera? Já adianto pra vocês que não tem nenhum efeito especial de nada, não. Mas só pra vocês verem. Já tava encerrando o vídeo, mas... Vamos lá. O da hora desse traje, mano, é que, ó... O capuz é capuz, tá ligado? Eu acho muito louco, cara. Não é um manto. Ó, vocês tão vendo? Não tem nenhum... Nenhum efeito, nada. Ó o cara voando, mano. Já foi. A galera chegando. Brabo, né? Brabo, brabo, brabo. Bom, galera, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam, beleza? Valeu! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.